Eu decido. Eu participo. Eu estou presente. Eu escolho fazer. Mas não só pra mim, pra todos. Não quero mais apenas compartilhar fotos e comentários. Eu quero compartilhar opiniões e ideias. Exijo respeito. Exijo diálogo. Exijo transparência. Exijo não ser apenas mais um. Eu acredito em um futuro melhor. Eu acredito em um futuro melhor, não apenas porque quero. Mas porque é assim que deve ser. Ontem estávamos vendo através da tela o que acontecia. Hoje, nossas vidas acontecem nas telas. E temos o poder de mudar em nossas mãos. Estou ligado nas coisas que me movem. Naquilo que eu possa contribuir. Que eu siga e possa ser seguida. Algo que me faça descobrir mais sobre onde vivo. E ajude a melhorar como vivo. As coisas não precisam ser pra ontem. Mas são pra hoje. E principalmente para o nosso amanhã. Eu acredito. Eu faço. Eu mudo o mundo. E você? E você? E você? E você? Beto Richa 45. O Paraná que acredita.